Grandes louvações desde o passado Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras Que machucam o coração As lágrimas nos olhos Molham o teu rosto E há tanto sofrimento Erga a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O teu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus te consola E o sorriso então renasce Ao nascer da alvorada E jamais te deixará Erga a tua voz Erga a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O teu clamor Pra que temer Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim, desse jeito Ninguém é perfeito 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 Jesus ama você Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é perfeito Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim, desse jeito Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Amo você Amo você Amo você